Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago um resumão dos acontecidos nessa última madrugada do BBB. Carla Dias foi eliminada no paredão falso e já no quarto secreto ouviu conversa de todos. Ela viu Sara e Gil detonando Juliette e classificou Gil como falso. Ela viu também a Viih Tube falando mal dela após a eliminação e viu também Projota manipulando os outros em um papo. Mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para nos ajudar. Se você for novo aqui peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, pois na noite de ontem tivemos a eliminação falsa da Carla Dias. Mas e aí, você gostou da eliminação dela? Sim ou não? Já comente aí embaixo, tá bom? Pois após Carla sair da casa, ela foi direto para o quarto secreto. E ela tem como poder utilizar 6 cards, que lhe dá o direito de ouvir 2 horas de conversa dos brothers. E logo que adentrou o quarto, ela decidiu usar um card para ouvir a conversa da Viih Tube, Projota e Gilberto. Foi aí então que ela viu a Viih Tube detonando ela e revelando que Carla fazia média para não se comprometer no jogo. No papo, Viih Tube disse, foi aquela frase que eu já falei algumas vezes aqui, que eu sentia da Carlinha, que era de fazer média. Para mim, foi tudo sobre isso, por isso que ela saiu. E o fazer média dela era fazer média para o bem, porque ela queria não magoar ninguém. Gil concordou e disse, não dá para fazer média aqui dentro. A gente assume o que faz e sai, ou a gente fica tentando. Carla então, ao ouvir esse papo, ficou de boca aberta e detonou dizendo, Chocada, gente do céu, o que é isso? O que está acontecendo? Após isso, Carla Dias decidiu usar um quadro com imagens dos brothers para dar alguns adjetivos a eles. A sister ouviu uma conversa do Gilberto falando da Juliette e colocou a placa falso e agente duplo para o brother, enquanto para Juliette, ela deu a placa de inocente. Após isso, ela sentou para ouvir um bate-papo entre a Sarah, Gilberto, Rodolfo e Caio. E ficou chocada ao ver o Gilberto detonando a Juliette. Gilberto disse, ela é bem inteligente, ela não é boba não. Ela tem aquele jeitinho dela, mas ela não é boba. A Juliette se perdeu na sua própria arrogância. Ela sempre está do lado de quem tem mais seguidores. Carla então se mostrou abismada com tudo, que viu e ouviu e disse, Gente, que feio isso, que pesado. Isso aí, Gilberto, você vai ter que falar na cara dela depois que eu voltar. Depois disso, o pessoal, Carla decidiu ouvir uma conversa do Projota e detonou o brother, o chamando de hipócrita. Na conversa, Projota disse estar curioso para saber o que vai acontecer nas próximas semanas do reality e que a possibilidade dele ir para o paredão não irá tirar o seu sono. Carla então disse, calma Pro, daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Tá gostoso, só te falo que tá gostoso. Esses dois que estão aí com você vão votar em você no domingo. Não tá com medo não? O menino ia me dar a imunidade, falando do Arthur, pessoal. Porque sabia que o outro ia votar em mim. E você não deixou, você o manipulou. Eu, hein? Depois eu que sou a hipócrita. Menos Projota. Mas, e aí, pessoal, será que Carla vai colocar fogo na casa quando voltar? Será que teremos muita treta, pessoal? Tomara que sim, né? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo para nos ajudar. E se inscrever no nosso canal se você for novo aqui. Tá ok? Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau.